Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Laís, responsável pelo canal Lausiane Crochê, e hoje a gente vai ter a produção de barradinhos, pano de copo. Vou mostrar pra vocês aqui as cores que eu escolhi. Pode ser que no final eu altere alguma cor, mas de início as minhas ideias são com essas. Olha, eu quero fazer uma com dois tons de rosa, esse fio, gente, aqui, um todo amarelo, um amarelo com verde folha, esse verdinho aqui é da Círculo, o Tex 378, essas outras linhas que eu tenho aqui é mais ou menos a espessura de 375, 370, Tex, então é bem parecido. O branco, eu quero fazer um todo branco, eu acho lindo. Esse tom de azul, eu quero fazer ele com branco também. Esse verde, vai bem fininho também. Tesoura, agulha, usando essa agulha aqui, 1,75. Fita métrica, porque eu meço o pontilhado aqui pra começar a fazer o caseado de um em um centímetro, às vezes de meio centímetro, depende do modelo. Então, isso aqui é minha aliada. Vou mostrar um dos tecidos panos aqui. Eu comprei esse pano aqui no Amazon. É um kit com 10, mas eu não vou fazer todos hoje, vou fazer só alguns. Esse material, ele é 50% linha. Vou pegar aqui. 51% linha e 49% cota, que é o algodão, né? Ó. Pode ser lavado a 95 graus. Aqui diz pra gente não colocar o vejante, né? Daí tem as... Pode passar. Caso você tire esse papelzinho, gente, quando você for enviar pra cliente, que você não quer no pano de prato, você faz uma foto ou você especifica naquele cartãozinho de instruções. com essas mesmas informações, pra quando ela for lavar, ela saber o que que pode e o que que não pode. E se o pano de prato tem algum outro tipo de fio que não seja algodão, seja diferente de linho e algodão, aí é uma especificação diferente, certo? Aí eu tenho aqui alguns brancos. Tenho dois rosinha com branco e esse meio azul cinza, que é outro material. Eu comprei em outra lojinha, mas eu quero passar o barradinho deles também. Então, é isso. Vou fazer meu café e vou começar a trabalhar, certinho? Mais tarde eu volto com o resultado, tá? Bora lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal, estamos agora de volta e eu vou começar a mostrar pra vocês os modelinhos que já tá pronto. Pronto! Ó! Um dos modelos é esse. Branco com azul. Vou deixar aqui pra vocês verem. Outro é esse. Que eu usei aqueles dois tons de rosa que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Até combina com a minha florzinha aqui. Hum! Esse modelo de coração. Na cor verde. Na cor verde. Verde bandeira. O mesmo modelo, porém, na cor amarela. Esse de mini rosas, que eu apaixonei, mas é mais linda. Com esse mesmo rosa escuro aqui. E o último. Mesmo modelo. Diferenciei um pouquinho aqui nessa parte, que no outro é um pouquinho diferente. Mas as florzinhas é a mesma. Amarela. Esses foram os modelos que eu confeccionei hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Compartilha com a amiga que gosta de fazer um barradinho também. Pano de copa. Se inscreve. Pra mais modelinhos e mais... É... Pra vocês conhecerem mais algumas peças no Instagram. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E passando aqui na telinha pra vocês. Que é o Lazene ponto crochê. Muito obrigada. Por assistir o vídeo até aqui. Um beijo grande. E até o próximo vídeo, viu? Beijo. Tchau! Tchau!